Eu descobri que a minha vila secreta corre perigo. Pra quem não tá ligado, eu tenho a vila oculta da neve. Basicamente, ali eu tenho meus melhores villagers e outras coisas que eu quero fazer no futuro. O problema é, a minha proposta pra essa vila é ela ser totalmente oculta, por causa que eu não quero que ninguém tenha acesso a ela. Então, hoje eu vou fazer um sistema de segurança pra caso alguém chegue nela, der algum problema muito sério. Porém, antes, eu só queria comentar aqui pra quem lembra, no último episódio, o Apu me prendeu no topo da Bad Rock do Nether sem nada. Me fez eu morrer. Então, eu fui atrás de vingança e... O Apu tá lá, sofrendo. Tá lá dentro, de boinha, sim. Eu vou entrar lá só pra ver como que tá a situação dele ali. Ó o Apu ali, gente. Tá difícil? Não! Não, ele me jogou na lava! Acho que ele não gostou ali da minha invasão nele sofrendo ali. Ele é verdade, não! Gente, pra quem não tá ligado, gente, faz o último vídeo. Vale muito a pena. Bom, de qualquer forma, eu queria falar com o Pedrux, mano. Eu acho que o Pedrux é a pessoa certa pra isso. Calma aí. Pedrux, me tira uma dúvida. O que se faz com um graveto e seis madeiras? O Apu não para de se jogar na lava. Bom, enquanto o Pedrux pensa no meu enigma, eu vou chamar ele aqui falando YouTube, YouTube, YouTube. Tá, então tá tudo certo. É só falar YouTube, 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 que o problema aparece, não é mesmo? Problema? Ah, não, assim não. Calma lá. Calma lá. Não, para, para, para. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? De novo, ele, gente. De novo, Pedro. Não precisa botar um vídeo aqui em casa, é mais chato quebrar. Eu não aguento mais. Me quebrou meu chão. Quantas vezes você já me chamou essa semana, velho? Pedrux, eu já devolvi seu bico, por sinal. Peraí, peraí, peraí. Vai lá fora rapidinho, Pedrox. Tá, tá. Cadê meu bico? Falta um bico, hein, alguém pegou um bico meu. Vem cá, vem cá, Pedrux, vem cá. Eu sou inteligente, LGJ. Ai! Você não viu nada, você não viu nada, você não viu nada, você não viu. Ó, esse fato você simplesmente vai esquecer, tá bom? Pode crer isso. Tá, então, eu devolvi o seu bico já, era o azul, e eu vi que tava faltando dois no dia. Então, acho que você... Então, velho, a galera tá pegando aqui e não tá me devolvendo. Eu acho que o House pegou um e o Delete pegou outro. Ó, ó, mas eu tenho provas audiovisuais de YouTube LGJ que eu devolvi, ok? Beleza, pode crer. Tá, então, Pedrox, eu vim aqui falar com você por causa que eu preciso de uma coisa boa. Hum, diga. TNT, muita TNT. Mano, eu não tenho TNT. Então, mas eu queria saber se o senhor YouTube tem areia em excesso. Cara, areia eu não tenho, mas a minha pá é muito boa. Você acha que a gente pode ir lá catar? Então, existe dois mundos. Eu sei que por aí no servidor tem uma farm de areia. Eu falei, por algum motivo, eu não quero fazer isso sozinho, sendo que é uma coisa fácil. Eu falei, vou chamar o YouTube e eu pensei, YouTube tem duas possibilidades. Uma, a gente pegar areia na pá ou a gente usar a farm de areia que tem no portal do The End. Só que a farm de areia precisa de duas pessoas, então você seria útil. E para pegar areia na mão, alguém tem que gravar a time lapse. Ai, meu Deus. Mas eu tenho uma coisa específica para isso, LG. Hum, vamos lá. Para mim te ajudar a pegar areia, você está ligado que eu estou te devendo um pack de esmeralda. Sim. Então, eu te ajudo a pegar areia, você grava a time lapse lá no deserto e aí você vai cortar essa minha dívida com você. Uma hotbar de areia. Pode crer. Você vai pegar mesmo? Pego. Eu teria aceitado você só ficar da farm para mim. Tá bom. Tá feito. Ô Pedrux. É que eu não posso pegar mais esmeralda, velho. Eu estou devendo dois packs para o Apu. Você está devendo dois packs para quem? Para o Apu. Pode pagar então. Pode pagar então. Ah, sai fora. Paga aí. Essa cabeça é muito feia, velho. Se tu quiser comprar uma cabeça do Apu aí, estou vendendo, tá bom? Eu não. Olha o tamanho desse dente e o tamanho da cabeça que fica dele, velho. É meio complicada a situação. Você já viu como é fica? Já viu como é fica? Dá ela aí para mim para você ver. Mano, olha que horror que fica esse dentão em cima aqui da cabeça, velho. Mano, se o dente do Apu tivesse sujinho, apareçam uns corrigos de barra. O tamanho do dente dele da cabeça parece o tamanho da cabeça inteira do Minecraft, velho. Então, vamos lá que está na areia. Tá, pera aí. Você quer uma pá, alguma coisa? Cara, eu acho que você vai precisar reparar a minha pá que ela está meio quebrando, velho. Você tem remédio? Quer usar a minha? Eu tenho um remédio, eu tenho um remédio, na real. Você prometeu que coloca na sua pá, né? Toma aí. Então, beleza. Coloquei esse remédio ali. Você tem bigorna aqui perto? Tem bigorna aqui na Forja, se não me engano. É para ter, né? Tem, aqui, ó. Tá, e você sabe por onde tem o deserto? Que eu simplesmente não lembro. Ah, não. Eu acho que tem para lá, acho que tem para lá. Cara, deserto aqui está difícil, velho. Eu já andei por tudo aqui nesse mundo e não achei direito, velho. Não, tá de boa. Vou para esse lado que vai demorar um pouquinho mais tempo. Pode ficar tranquilo. Vai, vamos lá. LG, você tem uma comida aí? Eu tenho pouca, né? Mas eu posso dividir, posso dividir. Toma aí metade. Só umas duas, só umas duas. Ah, tá, metade, metade, isso. Cara, eu tenho isso, hein? Pouquíssimo. Acabei de reparar aqui toda a pá de diamante que eu tinha e estou preparado, mano. Fechou. E para quem não está ligado, esse é o mesmo deserto que eu peguei madeira. Não, madeira não, né? Você não pega madeira. Eu peguei areia muito tempo atrás e tem mais pessoas vindo aqui, pelo jeito, né? Olha aqui, ó. Esse deserto vai ficar plano agora em até o fim da irmandade, mano. Ah, quero ver, quero ver. Ô, Pedro, por acaso tem uma cama aí só para ficar de dia? Não, não tenho, velho. Ainda bem que o apontou ele vai dormir, né? Calma aí, não começa a quebrar, não. Não começa a quebrar, não. Não começa a quebrar, não. Eu tenho que arrumar a posição da câmera. Coloca os shaders, coloca tudo aí, mano. Então, Pedro, você vai arrumar tudo para fazer uma timelapse incrível. Deixa eu só pegar aqui os recursos para ela. Bom, deixa eu ver onde pode ficar legal. Aqui, acho que é um local bom para minha timelapse. Aqui, aqui. Aqui, uma cadeirinha bem boa. Pode ir, eu vou gravar com o replay mod. Bom trabalho, Pedrinho. Boa sorte, tá bom? Tchau. Beleza. Que canseira. Deixa eu pegar meu banco aqui, né? Trabalhei muito aqui apertando um botão e tomando um suquinho, né? Muito, velho. Ainda bem que você me ajudou, LG. Eu me sinto muito lusongeado. Ó, você falou 10 packs, né? É, é. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Na real, eu ia falar nove packs, né? Só que o Pedro que você falou. Tá muito fácil, quer mais? Eu falei. Inclusive, sobrou um monte aqui para mim. Sobrou quase uma hotbar inteira de novo. Eu vou levar ela para mim, porque vai que eu preciso de vidro, né? Ah, isso é bom. Ó, Pedro, como agradecimento, eu vou te dar um jeito de você ir rapidinho para sua casa. Tá bom. Não! Brincadeira. Não é nem para esse lado, cara. É para lá. Cadê o portal? Aqui é o portal do House. Era mais fácil da gente ir pelo portal. Tem um portal do House? Não é o deserto do House aqui? Ó, o House me passou a acordar desse deserto, mas eu não sabia que tinha um portal do House aqui. Tem, ele fez um portal pelo Nether, mano. Muito da hora. Ó, tem uma área planada aqui para cá, que não fui eu. Deixa eu ver se tem aqui. Ou era de pedra aqui, já mesmo? Essa aí já era de pedra. É o bioma, mas fica mais que tá para lá, ó. Ah, eu vou voando, Pedro. Adeus, adeus, adeus. Tá bom. Tchau, tchau, tchau. Bom, agora que o Pedro que já ajudou a gente, já tem um montão de areia. E a outra coisa que eu vou precisar é ter muita pólvora para poder fazer as TNTs. Basicamente, eu não expliquei muito bem para vocês ainda o meu plano, mas o meu plano é fazer um sistema de segurança 100% eficaz, que em caso de emergência, eu vou conseguir destruir toda a vila oculta da neve. E muito mais. Não vai ser só isso, não. Mano, olha que legal é voar de elytra no Minecraft 1.18, mano. Nunca me canso disso. Dá para entrar aqui? O que acontece? Ô, louco, olha isso que eu fiz. Eu nem conhecia aquela montanha. Fiz isso. Muito da hora, sério. Tá, estamos aqui. Vamos mimir e vamos craftar as nossas TNTs. Ó, deu quase dois packs. Já é uma cortinha bem boa, na real. Agora, eu preciso arrumar ela ali para fazer. Porém, antes, como já saiu do desafio, a minha obrigação como cidadão aqui da Irmandade é destruir aquela geringonça que eu fiz. Porque vai que alguém reconstruir ali, né? Não quero atrapalhar a vida de ninguém. Então, como eu não vou mais utilizar aquela lava, eu vou pegar alguns blocos. Pode ser esses. Vou tampar lá e vou montar um beacon para a gente poder quebrar tudo. Tá, eu acho que não tem mais nenhum local com lava aqui, né? É, boa. Agora, eu espero a lava descer. Enquanto isso, eu vou lá pegar o beacon para quebrar essa subsidia aqui, porque vai demorar. Ah, se vai. Pegar o mesmo beacon da outra vez, que foi o azul. Aqui, ó. Beacon azul. A questão é, eu guardei os blocos de ferro ou joguei fora? Ah, eu deixei o beacon lá no end, né? Bom, não tem problema. A gente faz outro, já que ferro é uma coisa que é barata aqui. Pronto. Deixa eu guardar esse ferro aqui que sobrou, né? É, tá feito. Eu vou fazer esse beacon no ar, porque os blocos que sobrarem de ferro eu vou explodir tudo, porque eu não tenho utilidade para eles, né? Então eu não vou ficar guardando aqui nem bobo, não. Ó, eu estou testando um jeito diferente de montar o beacon. Vamos ver se vai funcionar. Normalmente, para montar um beacon, todo mundo que joga Minecraft e sabe as manhas, sobe quatro de altura e vai expandindo a partir daí. Eu vou tentar começar o beacon pelo chão para ver se dá certo. Vamos ver se eu vou acertar tudinho bonitinho, né? Eu estou bem na dúvida se vai dar certo, para ser sincero. Ó, na real. Ué, eu ganhei essa conquista duas vezes, bugou outra vez. Bom, de qualquer forma, funcionou. Legal. Então, vamos quebrar isso aqui tudo, vai. Deixa eu botar a timelapse para gravar, gente. Calma aí. Então, tum tum, timelapse. Vejo vocês já já. E pronto. Como vocês viram a timelapse, pegamos tudo e agora vamos remover esse beacon. Para ficar mais fácil, eu vou remover esse beacon na base da TNT, gente. Bom, está funcionando, né? Eu quase fui DF, mas está que está, né? Será que eu vou cair? Quase. Tá, pronto. Foi tudo. Vamos devolver o beacon do Pedrux, né? De lei. Aqui na azul. Tá. Eu tenho um foguete. Nossa, estou ficando sem foguete. Tá, vamos rapidinho passar em casa, pegar diamante e ver se o Duduete tem estoque de cenoura dourada na loja dele que está acabando também. E depois disso, eu vou pegar uns foguetinhos. Tá, um diamante, um pé, um diamante e nove peques. Tá, boa. É, ele falou no Discord que a gente quer fazer reestoque, só que eu não sabia se ele ia fazer hoje ou outro dia, tá ligado? Bom, de qualquer forma, a parte boa é que agora a nossa Shulker Box de bobeira está normal ainda. Porém, a nossa Shulker Box de itens essenciais como cenoura dourada e foguetes vai ser reabastecido. Então, vamos atrás desses itens todos aí pra gente ficar bem. De qualquer forma, a gente está bem. Já fizemos muitas coisas hoje que já adiantaram demais esse processo. A questão é, agora eu ia querer pegar um pack de areia e um pack de cascalho. Cascalho, cascalho. Eu tenho cascalho? Bom, eu não tenho, mas talvez algum dos meninos tenha, né? Vamos ver. Aqui, um pack de cascalho. O que eu queria era pegar um montão de corante vermelho, um cascalho e areia e fazer vários corantes, vários concretos vermelhos. Por que, LG? Eu vou te responder o porquê, meu amigo. Porque eu quero fazer uma coisa da hora. E a coisa da hora é essa aqui, olha. Aqui. Olha, deu dois packs. Nossa, deu mais do que eu esperava. Tá, agora eu vou usar de um caldeirão. Tem um caldeirão em algum lugar aqui? Ah, ali não vai ter caldeirão, não. Eu faço um caldeirão aqui. Deixa eu pegar uns ferrinhos. Caldeirão, balde. Tem um local aqui que dá pra colocar. Ah, tem até um caldeirão aqui. Então vai embora, caldeirão e vai embora balde. O que eu quero fazer é o seguinte. Quero dropar os nossos cimentos aqui e pegar eles em concreto. Ah, isso aqui não é do Minecraft, não. Na real, você que joga Minecraft no celular, o seu Minecraft tem isso. Agora o meu de computador não tem, mas adicionou o data pack que tem isso. Fechou? Enfim, agora a gente vai precisar também de um botão e muita redstone. Tá, o Apu me chamou ali pra mostrar uma coisa meio nada a ver, mas acho que não vale a pena colocar no vídeo. De qualquer forma, aproveitei e pedi pra ele algumas coisinhas emprestadas e eu consegui bastante bloco de redstone e comparadores. Então vamos usar isso ao nosso favor. Mas antes, vamos mimir. Bom, o que eu tava pensando em fazer é vir nessa caverna que tem aqui ao lado e fazer um sistema de segurança no qual se eu apertasse o botão explodisse tudo pra ninguém conseguir atacar a nossa vila nem roubar nada dela e também pela minha segurança. O meu plano, então, vai ser vir aqui nesse lago. Deixa eu ligar a luz aqui pra vocês verem tudo, né? E nele eu vou falar bem nessa passagem secreta aqui, vai ter um caminho pra uma sala e essa sala vai ter um botão no qual ele nunca deve ser pressionado. Vai ser um botão que a gente vai usar apenas em caso de emergência. E também eu tenho que torcer pra ninguém nunca clicar nesse botão aqui porque isso não vai dar problema. Então eu nunca vou comentar pra ninguém sobre essa área aqui. Obviamente, depois que eu terminar de colocar os blocos aqui, eu também vou fazer um sistema de redstone que ele passe todas as TNTs por lá pra ativar e assim eu vou deixar ainda mais seguro a nossa vila da neve, a nossa vila oculta da neve. Eu tô ficando no shift pra ninguém ver meu nome, mas eu esqueço que tem um negócio de não ver o nome, né? Tá, o botão vai ficar aqui. Acho que tá bom. Eu podia botar uma lâmpada de redstone com ele também, né? Pra dar um indicativo. Mas depois eu faço isso. Tá, o negócio é, eu preciso ver as coordenadas daqui. Então é menos 2, 4, 3, 1, 5, 9, menos 4, 5, 4. Agora eu preciso pegar essas mesmas coordenadas, só que lá em cima, pra eu poder saber pra onde eu tô cavando. Tá, lá embaixo eu tô nesse exato bloco aqui. Eu vou cavar por abaixo por enquanto. Ó, viu? Tamo aqui. Só pra ficar mais de boinha de puxar uma redstone, sabe? Tá, aqui é uma caverna, mas eu acho que não tem nenhum acesso pra cá, né? Porque daí dá pra tampar ela. Se eu tampar todos os acessos dessa caverna, não vai ter problema simplesmente tampar ela, tá ligado? Ó, mas aqui tem um caminho. Alguém já passou por aqui. Pode ser aquelas cavernas do próprio mais também, né? Aquelas cavernas fininhas. De qualquer forma, eu tô tampando aqui e aqui é totalmente tampado. Ok. Pronto, tiramos todas as águas. E agora a gente só tem que subir a redstone até lá em cima. Só que isso vai ser um pouquinho trabalhoso, então... Então, peraí. Tá bom, galera. Passou um tempo aqui, ó. Dei até uma reparada em tudo, menos na pequena que faltou um de durabilidade. Brincadeira, gastei agora. Reparei tudo e dei uma metida nas coisas, ó. O que eu fiz foi um sistema de redstone bem básico. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha o sisteminha no qual quando eu ativo o botão que eu coloquei aqui, ó. Só um indicativo, olha. Ele vai apagar essa tocha e vai acender essa. Ele vai ficar trocando até acender ali. Quando ele acende ali, significa pra mim que o sinal de redstone, ó. Tá aqui, tá apagado, ó. Vai acender. Então significa que o sinal de redstone tá passando. Aí eu peguei mais coisas nesse meio tempo também. Ó, por exemplo. Agora eu posso simplesmente descer a redstone um bloco aqui por segurança. E começar a passar redstone por aqui tudo. Tá, como o buraco que eu tô cavando é nessa linha. Eu vou demarcar até aonde eu preciso cavar aqui. O meu plano é fazer um túnel reto. No qual eu tenho que cavar só uma continha necessária boa, tá ligado? Olha que engraçado. Esse bloco eu fico quebrando e fica voltando. Parece que é um bug do Minecraft ele aqui, ó. Pô, de qualquer forma. Tá quebrado, tá de boa. Agora a gente vem pra cá e cava reto só. Mais ou menos aqui eu vou colocar uma TNT. Agora é só espalhar mais TNTs pela vila toda. Assim a gente vai ter um sistema de segurança um pouquinho mais eficaz, eu diria. É, vai funcionar bem. Tá, então... Como é só cavar reto, eu vou escavar os túneis aqui bonitinho. Daí daqui a pouco a gente volta então. Pera aí. Tá bom. Passou um tempinho aqui. Fiz tudo que tinha que fazer. Rumei item, ganhos em inventário e blá, 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 blá. E agora é só espalhar as TNTs. Ó, eu fiz um caminho interessante. O primeiro caminho que eu fiz foi aqui, olha. Foi pra cá pra quebrar uma parte aleatória mesmo. Tá, eu fiz um caminho aqui que é exatamente debaixo da casa. A minha ideia pra esse caminho debaixo da casa é a seguinte. Como aqui é a única área que eu tenho coisa por enquanto, a única área que eu tô mexendo aqui na Vila Oculta da Neve, é a única área que por agora eu preciso proteger com minha vida. Então, por enquanto, eu vou espalhar todas as TNTs por aqui. Aí, conforme eu vou fazendo mais builds, eu vou expandindo o sistema de proteção. Tá, e agora a gente só tem que basicamente configurar o sistema de emergência, que é colocar uma placa no botãozinho lá pra caso alguém queira apertar, né? Bom, vamos tampar aqui e vamos entrar pela entrada original. Toda vez que eu estiver aqui na Vila da Neve Oculta e acontecer algum problema, acontecer alguma coisa, algum participante estiver tentando roubar meus villagers, descargar meus itens ou me ameaçar ou só quiser destruir aqui por segurança mesmo pra ninguém fazer nada. Eu venho aqui de foguete, desço aqui nesse lago, venho até esse buraco oculto aqui que ninguém vai suspeitar. Desço aqui, desço aqui e subo aqui. Eu tenho que pegar meus concretos de volta, esqueci de pegar eles. Aí, aqui vai ter uma placa. Emergência. Emergência. Só aperte em último caso. Perigo. Aí, no pior dos casos do universo, eu venho aqui, aperto o botão e explodo tudo. Mas vamos torcer pra isso nunca acontecer. Bom, agora eu só vou vir aqui, olha, rapidão. Pegar uma lanterna. Pode ser essa daqui mesmo. Dois de concreto vermelho. Um corante vermelho. E uma bolsa de tinta brilhante. Bora. Vou botar corante vermelho aqui. A bolsa de tinta brilhante. Aqui, aqui e aqui assim. Boa. Tá, agora tá tudo 100% funcional. Deixei só na salinha pra mostrar pra vocês, porque eu desliguei o brilho do Minecraft. Daí vocês vão ver a visão que todo mundo vai ter. Olha a vista que todo mundo tem. Uma coisa escura que ninguém suspeita de nada. Mas caso a pessoa suspeite muito ela dessa aqui, que tem esse glow leething aqui que eu vou quebrar agora. Bom, tá mais escuro. Agora ninguém vai suspeitar aqui mesmo. E ela insista muito em descer aqui e vir pra cá. Só vai ter essa placa. Emergência. Só aperte em último caso. Perigo. Vai tá bem escuro pra não chamar atenção mesmo. Então, agora nossa vila tá segura. Levando em conta que tá tendo trollagem com a pul, com o pedrux, com o house, com o delete, com todo mundo da irmandade. É muito perigoso nesse exato momento aqui não fazer nada pra assegurar as minhas próprias coisas. Assim como eu fiz um cofre um tempo atrás pra poder assegurar o meu primeiro diamante do Minecraft, que até hoje tá intacto junto com uma barriga dele tá minha. Então, ainda tenho muita coisa pra fazer proteger. Porém, agora eu já tenho um sistema totalmente de evacuação, de segurança pra minha vila oculta da neve. Então, eu tô feliz com isso. E essa evolução do nosso projeto. Enfim, no próximo vídeo eu vou fazer uma coisa muito da hora, que vocês vão gostar demais. E também vai ter trollagem esse breve. Então, se você gosta de mandar, de gosto do Lajota, deixa o vídeo que é muito importante. Comenta sua parte favorita do vídeo, se inscreve no canal. E eu vejo vocês amanhã. E é isso. É nóis falou e... Tchau, tchau. Tchau, tchau.